E aí pessoal, beleza? Jonathan aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. E o vídeo de hoje é um vídeo de dicas e um bate-papo com a rapaziada um pouco mais iniciante. A gente vem tendo muitas pessoas começando a jogar. Então eu tô atualizando alguns vídeos, alguns guias para iniciantes. E nesse vídeo aqui eu queria falar um pouco sobre os melhores times para jogadores novatos, tá ligado? Recentemente muita gente vem perguntando a melhor composição pra começar a jogar, o melhor re-roll, os melhores personagens, se o time dela tá forte. E cara, agora é um momento mais de bate-papo, digamos assim. Eu não posso chegar aqui pra vocês e virar e falar, o melhor time pra você jogar no jogo é esse time aqui. Copia. Porque no começo do jogo não dá pra você copiar, cara. Você na campanha 10, na campanha 15, na campanha 20, você não consegue meter um time de Lunox, Valir, Naná, Mecalayle e Carey, tá ligado? Então pra você jogador novato, bota na sua cabeça uma coisa. Não existe a melhor composição no começo do jogo. Não existe. Você pode olhar em qualquer site, você pode falar, ah, no site você tá falando que Alice é o melhor personagem de re-roll. Não, acredite. Esse jogo não tem re-roll. Esse jogo não tem melhor personagem no começo do jogo. Esse jogo só vai começar de verdade pra você que começou o jogo agora, lá na campanha 30, tá ligado? Porque as tuas personagens vão ter recipiente de alma, aí você vai começar a se preocupar com Mítico 1, Mítico 2 nos equipamentos. O começo do jogo é o momento de aprender, o momento de buscar o conhecimento do jogo, tá ligado? Nesse vídeo eu vou te mostrar os melhores personagens pra comprar nas lojas. Eu já tenho vídeos de tier list pra você entender os melhores personagens pro seu futuro. Mas no começo do jogo, isso pouco importa. O time que você vai utilizar no começo do jogo são os 5 personagens que você tem mais forte. Imagina a situação. O jogo te deu... Vamos tirar a Lunox, né? Que é muito impossível disso acontecer. O jogo te deu esses 5 personagens aqui pra você jogar. Vamos botar um personagem elemental aqui. Pronto. O jogo te deu esses 5 personagens pra você jogar. O jogo tá te dando muito desses personagens. E eu viro pra você e falo. Cara, Vali é o melhor personagem. Você tem que usar ele. Tira esse Clint e bota o Vali. Olha só o que eu fiz com o seu time. Eu quebrei o seu time. Porque agora o seu time não tem ressonância. Porque eu tenho 2 marciais. 2 tecnológicos, assim. E um luz aqui com a minha calada, que ela é híbrida. E um elemental. Eu quebrei o seu time. Você não tem mais ressonância. E antes você tinha com o Clint. Então com o Clint você tinha a potencialização de dano aqui da ressonância. De 3 heróis e 2 de outro atributo. Isso aqui é muito importante. As pessoas sempre ignoram. E agora eu quebrei o seu time só por causa de um boneco que eu falei que é forte. Sendo que o teu Clint poderia estar 2 estrelas vermelhas. E o teu Vali poderia estar 5 douradas. E aí você meteu esse boneco só porque eu falei que ele é melhor que o Clint. Tá ligado? Então muito cuidado com as coisas que você pega de dica das outras pessoas. Porque a gente que é um pouco mais avançado no jogo. A gente sabe os melhores personagens e tudo mais. Mas isso não vai conseguir se refletir na sua conta. Porque você tem determinados personagens fortes e outros fracos. A gente já tem todos os personagens fortes. Então pra gente pouco importa quem a gente tá usando. E aí pouco importa a facção também. Porque a gente tem o negócio da árvore do mundo. A gente consegue botar um time inteiro com ressonância. Então o nosso jogo é muito diferente do jogo de vocês iniciantes. Então muito cuidado com isso. Você vai começar o jogo utilizando seus personagens mais fortes. E a partir disso você vai liberando as coisas. E sempre comprando os personagens corretos na loja. Vamos começar falando da loja da Masmorra. Eu fiz uma tier list que vocês estão vendo aí de fundo. Sobre os melhores personagens da loja da Masmorra. Tá ligado? Pra vocês terem uma base pra vocês comprarem. Freia, Odete e Ângela pra mim são os melhores personagens que tem nessa loja. E que vão realmente mudar o seu jogo. Tá ligado? A Freia é porque você consegue despertá-la muito rápida. Já que o jogo te dá uma estrela vermelha. E depois você ganha mais algumas na campanha. E aí comprando na loja do labirinto. Você vai ter uma Freia despertada mais rápido. E consequentemente liberar o sumo profético. A Ângela é um personagem que vai mudar completamente o seu jogo. É um personagem que a gente sempre fala que você precisa de várias cópias da Ângela. Várias Ângelas despertadas. Então é um personagem obrigatório de comprar. Por isso que tira um pouco o peso da Freia. Se você quer um personagem despertado rápido. A Freia é uma boa opção. Só que se você quer facilidade de jogo. Eu prefiro que você vá comprando a Ângela. Pro seu jogo ficar cada vez mais fácil. E a Odete tá aqui. Porque ela é pra mim o melhor DPS dessa loja. E é um DPS muito bom. Tanto no early. Quanto no mid. Quanto no late game. É um personagem que sempre vai escalando. E faz parte do melhor combo free to play do jogo. Que é o combo do Soninho. Então ela precisa estar no irá mudar seu jogo tier S. Tá ligado? No tier Forte. Eu não considero nenhum outro personagem forte. E aí os personagens que são bons. Que vão te ajudar assim. São a Eritel, Vixana, Kai e Estes. Esses personagens vão te ajudar. São personagens um pouco menos fortes. Mas que vão te ajudar bastante. Mas assim. Eu não recomendo muita compra desses personagens pra baixo. É só realmente pra te dar uma base. O Hylos é bem ok. Funciona em raríssimos motos. Mas funciona. Já o resto é lixo completo. Não dizendo que os personagens são inúteis. Vocês vão ver um dos vídeos que eu uso esses personagens de outros locais. Mas pra gastar dinheiro da mais morra. Tendo Angela. Nesses personagens aqui. É lixo. Tá ligado? Comparação transforma eles num lixo. Então. Muito cuidado aí. Com o que você vai comprar na loja. Eu recomendo sempre os três do topo ali. Que seria a Freya. A Eritel. Desculpa. Freya, Odete e a Angela. Tá ligado? Agora passando pra loja da mais. Da Risha né. A loja da Risha. Aqui a gente tem umas opções um pouco mais interessantes. Ali no obrigatório né. Eu coloquei a Naná e a Lilia. Que são personagens que no late game você vai precisar. Tá ligado? Não tem como fugir. Você vai precisar. E a Lilia completa o combo de Soninho junto da Odete. Então você realmente vai precisar dela. O Vali é um personagem muito recomendável. Tá ligado? Um personagem que vai te ajudar muito no mid early game. Saca? No late game o Vali perde um pouco do brilho. Porque ele só vai funcionar mesmo em time completamente elemental. Pra conseguir ficar lutando toda hora e tal. É um personagem assim recomendável. Apenas isso. Os personagens úteis é Lolita, Argus e Guzzum. E o Guzzum tá ali mais porque ele é útil com Uranus. Sem Uranus ele é bem mais ou menoszinho. E o Uranus tem que ter Recipe 30 pra funcionar. O Argus ele é útil porque você compra uma cópia dele e ele já funciona. Se você adorar. E a Lolita é um tanker bem utilizável pro free to play no late game. O resto eu considero mais um retorno muito baixo. E não comprar. Tá ligado? Esses personagens ali do pouco retorno e não comprem. São personagens que realmente não vale a pena gastar dinheiro. Já o Martes e os Asks que vocês podem ver que tem na minha loja. Não sei se tem na loja dos novatos. Eu acho que tem. Não são personagens recomendados. Porque são personagens que fazem parte do time Ordem Caos. Que são os heróis que só dá pra opar sendo pay to win. Ou demanda muito tempo. Ou você tem que estar no indie game pra ganhar muito pergaminho. Pipipi. Popopó. Uma coisa que eu sempre falo por aí. Ordem Caos ignora. Então basicamente esses são os heróis que na loja você precisa dar uma olhada com um pouco de mais atenção. E outros que você pode descartar completamente. Mas aquilo ali é só pra você poder já ir evoluindo os seus heróis. Porque no começo do jogo você vai gastar todo o seu diamante aqui ó. No sumo. Você vai ficar sumonando, 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 sumonando. Pá, pá, pá. Às vezes vai ter algum banner especial igual tá tendo aqui. Ou vai ter um banner especial da Mirage Desenhada. Que aí são personagens que a gente não sabe se é bom. Porque eles são novos, então você vai gastar seu diamante lá sabendo o risco do personagem ser uma porcaria. Ou você vai gastando aqui com a lista de desejos que sempre é bom você ter os personagens legais. Eu já fiz um vídeo aí sobre esses desejos do Dream Começo. Então dá uma olhada lá. Sempre gastando seus diamantes aqui e deixando seus personagens mais fortes. Aí imagina que eu falei pra você. Ou qualquer outra pessoa que você tá pegando dicas por aí no WhatsApp, no Facebook. E vamos ver que a Eritel é ruim. Imagina, a pessoa falou pra você que a Eritel é ruim. Aí você tá gastando seus diamantes aqui no Summon e você só tá pegando a Eritel. Você já botou lá três estrelas vermelhas. E os seus outros personagens já tá uma estrelas vermelhas. Você não vai usar a Eritel só porque o cara falou que ela é ruim e prefere um Vali? Mano, é isso que você tem que ter na cabeça. No começo de jogo você vai usar o que tá forte. Porque é isso que vai fazer a sua campanha aí pra frente. Lá no midgame, na campanha 30, 40. Aí você começa a pensar um pouco mais em estratégia. Você começa a usar mais Ângela, mais Odete e Lilia junto, mais Clara. Porque é lá que isso vai fazer a diferença. E não na campanha 10, 20. Porque no 10, 20 você vai precisar de dano. Você vai precisar de dano, macetar o inimigo e tudo mais. E ir começando a montar os seus personagenzinhos da loja que eu passei pra vocês. A call aí da Tia Liz. Então é basicamente isso, tá ligado? Eu vejo muito jogador novato com essa dúvida. Então eu quis fazer um vídeo sobre isso. Pra deixar ilustrado pra vocês que não existe o melhor time pro jogador iniciante. Eu tenho vídeos aí no canal de composição, trazendo algumas ideias de composição base e tudo mais. Mas pra vocês isso não funciona. Pra gente que tem essa cacetada de herói despertado, vai funcionar. Mas pra vocês que estão aí colocando o herói na uma estrela vermelha, na duas, na quatro. Já não vai funcionar tão bem, tá ligado? Você tem que se adequar ao momento que você está no jogo. O MLA, ele é um jogo que tem um começo muito tenebroso, tá ligado? O começo do jogo, ele é muito demorado. Você tem pouca coisa pra fazer. Você fica travado na campanha. Não que no endgame isso mude. Eu tô travado aqui também. Mas você tem muita pouca coisa pra fazer no jogo. Porque você ainda não tem alguns eventos. Você não tem herói despertado. Você não consegue jogar muitas coisas. E daí o seu jogo realmente só vai começar quando você chegar na campanha 30, 40. Aí você libera a árvore do mundo. Aí você vai deixar seu jogo bem mais fácil com as ressonâncias. Tem as joias gloriosas. Tem a lunomancia que você também vai liberar mais pra frente. Deixar seus personagens mais fortes. E por aí vai. Então, rapaziada, é isso. Vai utilizando os personagens que você tem mais fortes. Vai focando os heróis corretos na loja. E vai sumonando algum personagem forte no Sumo Profet quando você liberar. Seja Esmeralda, Silvana, Clara. Aí sim você já pode correr atrás dos meus vídeos de tier list. Da opinião da rapaziada aí que joga o jogo. De, ah, qual personagem você acha mais forte aí pra eu sumonando o Sumo Profético. Pô, aí sim você pega baseado nas tier list. Você pega baseado na opinião dos outros. Eu, por exemplo, acho a Clara, Esmeralda, Silvana, sim. Opções maravilhosas pra você pegar nesse aqui no começo. São personagens muito fortes. E aí você já vai buildando desde cedo. Mas aí também tem que olhar se você tem um time elemental. Porque você ainda não liberou a árvore do mundo. Pode demorar um pouco pra você poder ter a ressonância completa e tudo mais. Mas Silvana, Esmeralda e Clara realmente são opções muito boas pro Sumo Profético. Mas aí você toma suas próprias decisões. Analisando os personagens e vendo qual se encaixa mais na sua composição, beleza? Porque lá no endgame você vai ter que ter uma cacetada de heróis evoluídos pra poder utilizar diferentes times. Então lá no final você se preocupa em os melhores times. Aí no seu começo, tu vai buildando esses heróis ainda e utilizando o que você tem forte. Certo? E é isso, rapaziada. Se você gostou do vídeo, não esqueça do like, se inscreva no canal que me ajuda demais. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!